Foi Má Se eu fui brutal, mas tu perdoas, não é decente Dizer-se mal de uma pessoa que está ausente Porque não quero, nem tolero trazer de novo à cena Uma dor que ainda me dói, não fui nada contigo Não, não te lembro, a não ser que tenhas pena De não seres como ela foi para meu maior castigo Tudo ruiu como um castelo feito de areia Deves ter brilho e não trazê-la à minha ideia Agora é tarde para a censura Sabe bem Que Deus aguarde de desventuras E a nós também Porque não quero Nem tolero trazer de novo à cena Uma dor que ainda me dói, não fui nada contigo Não, não te lembro, a não ser que tenhas pena De não seres como ela foi para meu maior castigo Não, não te lembro, a não ser que tenhas pena De não seres como ela foi para meu maior castigo Não, não ser que tenhas pena Obrigado.